Esporte Corinthians no Recife, após o corte de Deleon, Zegmarans ganha de Wagner na dividida e faz esporte 1 a 0. João Paulo avança pela esquerda e cruza, Betão não consegue cortar, Vladimir toca de cabeça para empatar, 1 a 1. O esporte desempata através de Douglas Osso, enchendo o pé, 2 a 1 esporte. Zegmarans entra na área e toca para o gol, Wagner corta, mas a bola sobra para Bozó fechar o placar, esporte 3, Corinthians 1.